Aqui na rua não tá fácil não, bagulho tá doido Tem neguinho vendendo a janta pra comer no almoço Emocionado na quebrada é mato, em todo lugar tem um Rouba mota, salta pedestre, mas se eu pego é papinho Hoje é de ad-baile, o isque tem a vontade Elas tão descendo o chão e eu fumaçando a cannabis Eles tão fazendo fila pra comprar do meu tempero Se eu vendo, eles compram, por isso que faz dinheiro E de resto tá tudo bom, dei dois pacotes